Música Fala ai pessoal, estamos com mais um vídeo, mais um vlogzera Hoje é um vlog rápido aqui Sobre o top lead de etapa 6 Que eu acabei de me inscrever aqui, não terminou de me inscrever, mas agora sim Não tinha confirmado, mas chiquitinho E é isso ai Eu estou adiantando esse vídeo, está sexta-feira, que era o dia do Switchfighter Que está renderizando o vídeo aqui agora, mas eu fiquei Me mostraram que, vou até acompanhar no twitter agora Se você está me seguindo no twitter, que eu recomendo muito, você já vai saber disso antes de eu postar esse vídeo aqui Mas, como eu disse A gente voltou, voltei de tudo, treta domingo Então foi com ele, que sai a decisão 3, segunda-feira Ai teve o vídeo do Kazooie, que eu postei correndo Ai teve o vídeo do David Dean, no vídeo do Negan E ai teve o vídeo do Mortal Kombat ontem E estamos aqui hoje com o vídeo desse, vídeo do vlog Topzera Top League etapa 6 Mas esse daqui Tener, você não falou que a etapa 5 é a última classificatória? Sim, foi a última, mas agora o Lazinho, que é um cara muito foda Juntou, ele ama muito o Tekken, que é um jogo muito foda Então, vai ter o etapa 6, que é para a última classificatória, se eu não me engano, para o Street Fighter Mas, o jogo convidado dessa vez é o que? É o Tekken 7, então nós vamos estar lá Nem treinamos direito, já voltamos segunda-feira Full pistola, full doideira do treta E já vai domingo, já vai ter outro campeonato Só que agora é Season 3, e vamos lá É, para quem não sabe, eu imagino que o site aqui esteja correto, né? Então eu vou dar uma olhada aqui, entrar na... O negócio para ver as informations Mas é basicamente a regra do TWT Então, se você está pensando em usar a Zafina Você quer usar a Zafina Você vai esperando assistir alguma Zafina No! Nada disso não vai ter Zafina Porque a regra do TWT não permite Zafina Tem uma data lá que eu não lembro mais Não, este domingo não vai poder Mas vão dar um, acho que umas duas Um mês, eu acho, para poder usar a Zafina Eu não lembro agora a data, mas O que é importante é que não vai ter este domingo Zafina não vai ser permitido É claro, obviamente, Season 3 normal vai ser permitido Shards lá, vai todos os buffs e nerfs Tudo vai estar valendo Então, provavelmente vai ter Lars Será que o cigarrinho, o cigarrinho Você pediu o Lars voltando aí, ó Tá o Lars full power de novo aí, hein? Então, vamos lá É... Olhar aqui as inscrições Ah, olha as inscrições não O negócio do evento Então, para quem não sabe Primeiro vídeo aqui no canal A gente se inscreve aí Para se você quiser mais vídeo de Tekken Mortal Kombat e Street Fighter É... Mais Tekken do que o resto Mas tem os outros também E... Seguem no meu tweet Que tem no link na descrição aí também Para a gente brincar Hoje, por exemplo Hoje, sexta-feira Tem um live de Resident Evil 5 Se você está vendo esse vídeo Ainda antes das 5 horas Ou as 5 horas A gente vai estar terminando o Resident Evil 5 Eu e o Kleber E aí a gente se terminar E tiver bastante tempo de live A gente vai jogar um Mercenários E aí, na sexta que vem Eu vou estar jogando Resident Evil 6 Com o Chirão Ao Peixiro Let's go Então, para quem não sabe O Top League 6 Aliás, o Top League sempre Geralmente está sendo sempre Na Avenida Pena Linde Campos 319 Paraíso, São Paulo É bem perto do Metro Paraíso Nossa, é muito perto É um ou dois quarteirões Não, acho que é dois quarteirões só A diferença Saindo do Metro Você vai Vai na direção contrária da escada Assim, você sobe Aí você vai para lá E vai reto Que você vai chegar lá na Chippers É a Chippers É uma batataria aí É da hora lá Muito bom a batatinha O milkshake também é topzera Então vai ser dia 15 Que é esse domingo Dia 9 Vai ser Street Fighter E Tekken Que é o meu convidado Aqui é o canal de Tekken Eu vou falar mais do Tekken O foco principal no Tekken Então o campeão Vai ser o kit Jump Force Bluesão original Bandai Namco Jump Force Mais jogo PS4 Jump Force Mais medalha Em primeiro lugar Vice campeão jogo Mídia física PS4 Ou Xbox One Mais medalha Aí eu não sei Se eu não tá falando O que que é Talvez um Jump Force Não sei E terceiro colocado Camiseta Top Fighter Mais medalha Lazinho Por favor seja Uma camiseta genérica Top Fighter Que aí poderia ser legal Eu gostei muito Da blusa que o Conquer Tava usando Achei massa Mas não A camiseta do God Do seu time Com o nome do Didy Mokoff Por exemplo Que eu não quero A camiseta do Didy Mokoff Só se for do Folone Eu sou Eu gosto Porque eu sou Folone Eu sou seu fã É nóis É Brincadeira Mas tipo Eu acho melhor Ser uma coisa genérica Tipo a blusa A blusa do Conquer Lá é uma coisa genérica Uma blusa azul Só Top Fighter Lá da hora Mas eu acho que é Porque eu se não me engano Eu vi ele usando Uma camiseta lá Genérica Top Fighter Legal Eu tenho uma aqui Que eu fiz Tava uma vez Muito legal Uma polo Mas enfim Vamos continuar aqui Por menos de segurança Os valores serão pagos Depósitos Conta com rende Ou conta poupança Informada por dos ganhadores Em até 4 dias Após terminar o torneio Espero poder contar Com o torneio Blá 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 Isso aí não importa Mas vocês olham No site Não importa pro vídeo Aí já tem Algumas pessoas inscritas Aqui E É isso aí Não tem muita gente Na verdade Tem Doze pessoas Comigo agora Que eu acabei de me inscrever Então Mas provavelmente Muito provavelmente Mais inscritas Umas pessoas Que estão inscritas Vai ser o Kamikaze Que tava lá na treta também Holy Demon Também tava lá na treta Poker Tai Não estava O Everton Corr Também não estava Eu estava É E o Yato Não estava Por exemplo Né Pessoas que todo mundo Aqui provavelmente No canal Vai conhecer Porque basicamente Todo mundo aqui Já apareceu Todos esses caras Já apareceram aqui No canal Alguma hora ou outra E logicamente O Lázinho Que sempre se inscreve Porque logicamente Tava lá Tava organizando Já se inscreveu Pra aumentar O número de pessoas Não inscritas Eles jogam um pouquinho Perde E continuar trabalhando lá E é isso aí Não se preocupem pessoal Se inscreva no canal aí Pra você E ativa o sininho Se você quiser Não quiser perder Na verdade Se quiser ficar A par de todos os vídeos Aqui do canal Não perder nenhum E se você vai receber A notificação Se você ver o vídeo Se o vídeo te interessa Se entra Se deixa o like aí Se você achar que vale Assiste Se você não Se for um vídeo Que você não Não se importa muito Aí você deixa passar Não precisa ver Se você não gosta Mas é muito importante Que você Que você quer Revisar o canal Se venha todos os vídeos Aí Assiste Dá o like Aí Literalmente Se for uma coisa Que você não gosta Fazer o que Você não gosta Não gosta Mas E não se preocupe Que eu vou começar Editar o vlog O vlog do treta Em casa E falando E falando em montagem Do Jin Casama Um dos melhores momentos Do ranking Que foi aqui no canal Votem lá Na playlist Do rei rachi Pra mim começar A gravar logo Porque tá empatada Se chegar Se chegar sexta-feira Hoje Hoje vai ser O último dia Vá lá no ranking Do Jin E escolha uma playlist E eu explico lá Que playlist Você não pode votar Eu não vou explicar Aqui pra não Prolongar muito tempo É Não Eu vou explicar Pra vocês Não 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 Ficar milimbrosos Aqui Não pode Tag 2 Nem random Nem Tekken 6 Nem Tekken 7 E nem Tekken 4 E as votações Tá em Tekken 1 Empatado com 2 Tekken Revolution 1 voto Tekken 3 2 votos Tekken 5 1 voto Então Alguém pode ser o voto De Minerva Aí Se ficar empatado Até o final deste dia Sexta-feira Você tá vendo esse vídeo Eu vou escolher Entre as duas Que vão empatar Tekken 1 Tekken 3 Que for mais Combinar mais com o HeiHat É Gente Vai começar Beleza Então Não adianta chorar Depois se for uma Que você não gosta E aí Semana que vem Provavelmente Bom Semana que vem Eu vou começar a gravar Ou sábado Até se ter vontade de jogar Mas assim Eu não sei quando é Que eu vou postar O primeiro vídeo Mas vamos lá Então é isso pessoal É só esse recado Maravilhoso Dá o like nesse vídeo Se você gostou desse vídeo Saber que eu vou botar Dessas informações Dessas coisas Tudo que eu falei aqui E Compartilha Este vídeo também E Com as pessoas Para saberem Para se inscreverem No canal No canal não Bom No canal também Mas no canal No campeonato Eu não sei o que dizer Eu não sei o que dizer Para elas Para participar E também lembrando Que as comparadas Vai ter 5 Valendo Vaga pro top 8 Lá De Classificado Geral Tá E a mesma coisa Que eu já expliquei Várias vezes aqui Do Tekken Que ainda não tem data A final Mas Vai valer Sei lá Acho que mil reais Eu acho O top 8 final Lá É isso mesmo Mil reais Então Vamos lá Se inscreve aí No canal Para mais coisas Do Tekken Mortal Kombat E Stripped Falou Tchau Tchau